Quem tem condições de viajar de avião, quer chegar aos aeroportos e encontrar os ambientes adequados. No terminal Coronel Altino Machado, em Governador Valadares, há muitas reclamações. Mas uma decisão do governo federal pode mudar o curso da viagem. Uma história que se arrasta há anos. Agora é oficial. O aeroporto Coronel Altino Machado, em Governador Valadares, volta a ser administrado pelo governo federal através da Infraero. Inicialmente, 90 milhões de reais serão investidos no local. As primeiras medidas a população vai sentir em breve, porque vai começar uma série de obras. Nós vamos terminar de construir o novo terminal de passageiro. Nós vamos fazer um retrofit no atual terminal, para nesse período da construção do novo, as pessoas serem melhor acolhidas. Por exemplo, lá não tem banheiro para deficiente. Vai ter. Já tem raio-x, nós vamos colocar esteira ali também. Então, tem uma série de mudanças que nós vamos começar a fazer para melhorar. Nós vamos investir também na reforma da pista, para que o aeroporto possa receber jatos. Nós vamos colocar o papi, que é para poder permitir que os aviões possam pousar com chuva, de noite, a qualquer hora, para ajudar na descida. Tanto dos atuais que já descem, como dos jatos que vão descer aí. As obras de ampliação e adaptação do aeroporto de Valadares tiveram início em dezembro de 2017. O projeto inicial tinha um orçamento de 35 milhões de reais e previsão de conclusão para dezembro de 2022. Mas a empresa responsável abandonou a obra, que continua paralisada, com apenas 25% da reforma concluída. Segundo o diretor administrativo da Infraero, a previsão é de que as obras do novo terminal sejam concluídas no fim do primeiro semestre de 2025. Algumas licitações já estão em andamento, porque nós precisamos resolver problemas de segurança, algumas coisas já estão sendo resolvidas pela licitação. A licitação da obra já deve começar, até o mês que vem já deve ser lançado o edital para a gente continuar as obras. Talvez tenha que fazer uma rede de equação no projeto original, alguma coisa que tenha que modificar para melhorar, deva ser feito. Mas a nossa intenção é ver se até o final do primeiro semestre do ano que vem a gente já consegue entregar a obra. Segundo a Infraero, a expectativa é que em 2025 o aeroporto de governador Valadares passe a ofertar não apenas 3, mas 12 voos diários. O prefeito da cidade celebrou a entrega da gestão do aeroporto. Um momento histórico, uma devolução da autógrafa, o aeroporto ele é federal, a Infraero no passado não estava administrando o aeroporto, a prefeitura que não tem expertise para tal, estava administrando para a gente ter os voos regulares que mantivemos até hoje. Mas hoje devolvemos ao governo federal, a Infraero, a empresa pública com 50 anos de experiência no setor e eu tenho certeza que vai melhorar muito para o aeroporto de governador Valadares, para o desenvolvimento de Valadares e região, que é muito importante. Então com o investimento já sinalizado em torno de 90 milhões para estar melhorando sob maneira o nosso aeroporto e a gente ter mais voos aqui e principalmente passagem a preços acessíveis para todos. O aeroporto Coronel Altino Machado foi homologado para o início de suas operações em 1964. A partir de 1994, a prefeitura de governador Valadares assumiu a gestão do aeroporto, que agora, após 30 anos, passa a ser gerido pela Infraero. Oficialmente a Infraero já tem atuado no aeroporto de Valadares desde o fim do ano passado. Algumas mudanças na estrutura do aeroporto estão em curso. As primeiras mudanças que fizemos foram melhorias no banheiro, fizemos investimentos na qualidade da limpeza, já cortamos a grama da pista, que estava muito alta. Estamos providenciando a pintura da pista. Hoje chegou um pessoal já de Belo Horizonte para recuperar o balizamento, que estava com aterramento muito baixo. Então, vai ser um serviço de 10 dias. Vamos trocar 1 quilômetro de cabo do balizamento para que ele tenha uma estabilidade, mesmo que tenha raios e tudo mais. Uma vez que ele esteja bem aterrado, ele já não apaga. Isso já é uma segurança. Então, estamos tentando ele já, fizemos um levantamento, o grupo gerador comporta o terminal. Já está sendo feita uma compra de material no valor de R$ 25 mil, para que a gente ligue o grupo gerador ao terminal. Ou seja, numa eventual falta de luz, como aconteceu naquele dia do Vendaval, aqui dia 20 de janeiro, nós podemos operar normalmente o aeroporto todo coberto pelo grupo gerador. Obrigado.